E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo tranquilo, tudo em paz, que vocês estejam bem. Vai começar agora mais uma aula de história, mas só que antes de a gente entrar no conteúdo, eu gostaria de dizer para vocês que eu estou gostando demais da interação de vocês, dos envios das atividades, das respostas, estão indo muito bem, significa que vocês estão compreendendo o objetivo da videoaula aqui, que vocês estão entendendo o objetivo da atividade e sobretudo estão assimilando o conteúdo, ok? Mas as respostas estão muito boas, continue comentando aqui abaixo do vídeo, aí no comentário, curta, dê like, se inscreva lá no canal da Secretaria Municipal da Educação de Itabaianinha e compartilhe em suas redes sociais, tá? Isso é muito bom, porque significa que esta videoaula vai abranger e vai chegar em outros cantos. Outros alunos vão ter acesso a essa videoaula. Significa também que os alunos também irão aprender, tá massa? Eu quero que vocês agora correm lá, peguem seu lápis, sua caneta e o seu livro de história. Hoje a gente vai utilizar ele mais do que nunca. Lembrando que a gente ainda está trabalhando a Mesopotâmia, a gente ainda não acabou esse conteúdo, ok? Não se preocupem também, irei acabar ele hoje, então dividi a Mesopotâmia em duas partes. da primeira parte, trabalhei a questão da agricultura, do comércio, da formação, do surgimento, quem eram os povos. E hoje a gente vai trabalhar, eu digo no estante, mas vai lá pegar o caderno de vocês para a gente dar continuidade, tá beleza? Mas, por outro lado, estou gostando muito da participação de vocês, isso é muito importante, muito mesmo. Vamos lá. Pessoal, a nossa mensagem da semana, claro, todos os dias enche o peito de alegria e faça a vida valer a pena a cada segundo que passa, já que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a gente tem que fazer hoje e não esperar para o dia de amanhã. mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das tristezas, enfim, que a gente está passando, ou algum problema familiar, não perdemos a esperança de dias melhores, ok? Então, viva o momento, viva a cada segundo como se fosse o único. Desde já, boa semana a todos. Sou o professor Marcos e aqui abaixo, pessoal, segue meu e-mail para contato, para tirar dúvida, para questionar, para enviar as atividades, tá beleza? Não se preocupe que hoje o conteúdo promédio, porque ele é bem fácil, né? Vamos lá. O nosso tema, Mesopotâmia, mitologia, escrita e código de Hammurabi. Aí vocês vão pegar o livro de vocês e vão colocar aqui, capítulo 3, página 67, ok? Alguma dúvida? Dê pausa aqui e coloca aí, ok? Muito bem, isso mesmo, vamos lá. Pessoal, apenas uma recapitulação dos conteúdos que a gente já trabalhou aqui da Mesopotâmia. A semana passada a gente trabalhou a localização da Mesopotâmia, que está entre os dois rios, que rios é? Rio Tigre, isso, Rio Eufrates. Segundo ponto, a sua definição é terra entre rios, isso, isso é fato. Principais elementos, o sistema hidráulico, já que a cidade se organizou a partir do rio Tigre e Eufrates. A fertilidade do solo já começava centralizada no meio desses dois rios, quando o rio enchia, fazia ali o processo de irrigação e de sistema hidráulico e que abastecia tanto a agricultura, o pastoreio, o comércio. Um elemento importante também é a pirâmide social. Lembra que a escravidão é aquela pirâmidezinha que eu passei para vocês? Isso mesmo. Em cima o rei, no meio a nobreza, não é isso? E abaixo os escravos. Muito bem. Falei sobre o Jardim Suspenso, que foi criado por Narbuco de Mossul, um dos primeiros jardins suspensos do planeta Terra. E aí o quarto ponto, que foi a herança dos povos mesopotâmicos. Lembra a questão que eu falei do artesanato, da cerâmica? Lembra da cerâmica? A cerâmica, pessoal, tem origem, sobretudo, na Mesopotâmia, ok? Durante aí a história antiga. Mas é uma herança que perpassa os tempos e que está nos dias atuais, inclusive na cidade de Itabaianinha. Referência na questão do comércio da cerâmica, não é isso, pessoal? As olarias aí, as cerâmicas, até mesmo as fábricas de tecido, como técnicas de trabalho. Então, tudo isso aí tem origem lá no Oriente Médio, tá? Mas está presente no nosso dia atual. Beleza? Olha como a história é boa de se ouvir, não é isso? Vamos lá. Aí o conteúdo de hoje. Bem básico. Primeiro, mitologia, pessoal. Mitologia significa o estudo das fábulas. Como assim, professor? Estudo das fábulas? Significa que a gente vai contar a história dos três porquinhos, da chapéu vermelho... Não. Não é necessariamente isso. Pessoal, mitologia significa... Mito. Fábula. Fábula, logia, estudo. Então, são estudo das histórias que tentam explicar a origem do ser humano, que tenta explicar a origem do planeta Terra e suas relações que o homem estabelece. Como assim, professor? Olha, vamos trabalhar. Quais eram as ideias mitológicas que existiam na Mesopotâmia sobre o surgimento da Mesopotâmia? Quem foram os primeiros homens que habitou a Mesopotâmia? Aí a mitologia, uma fábula, uma história, tenta explicar o surgimento da Mesopotâmia. Beleza? Vamos lá. Mas antes de eu dar continuidade, eu quero que vocês prestem atenção muito nesse ponto. Assim como a maioria dos povos da Antiguidade, os mesopotâmicos eram politeístas. Lembra que falei na aula passada? Que acreditavam em vários deuses. Muito bem. Na Mesopotâmia, um incontável panteão de deuses e semideuses fazia parte da religião. Ótimo. Existiam dois tipos de deuses. O deus, que era o centro e existia o semideus. Primeiro, o centro. Abaixo do centro, o semideus. Professor, quem era esse semideus? Esse semideus eram as pessoas da Terra. Ok? Pessoas que estavam ligadas na Terra e que faziam ali o processo de conexão com os deuses divinos. Professor, significa que isso é verdade. Pessoal, estou falando de mitologia. É uma fábula. Tá? Então vamos lá. Existiu aqui o deus, o deus do céu, o deus do ar, o deus da água, mão em terra. Foram eles que através de suas palavras seriam criados o mundo desse mito. Talvez tenha nascido a crença no poder das palavras divinas. Então, olha. Baseado na mitologia mesopotâmica, o mundo surgiu, o mundo foi criado a partir do deus da água e deus da terra. Foram justamente esses deuses que formaram o planeta Terra. Pessoal, isso daí, quem está dizendo é o professor Marcos? Não. Estou explicando uma das mitologias, uma das mitologias mesopotâmicas. Mesopotâmicas. Ok? Então vamos lá. Aqui, outra mitologia mesopotâmica. Um templo em forma de pirâmide degrau, o Zingurarte, era construído para servir como sua morada. O mais famoso Zingurarte foi construído para o deus Narduk. Localizava-se na Babilônia e também é conhecido por Torre de Babel. Olha que ponto importante é que eu quero que vocês prestarem atenção. Zingurarte, pessoal, significa os tempos, as moradias dos deuses. Ok? Segundo a mitologia mesopotâmica, os semideus, ou os deuses, estavam localizados, ficavam no Zingurarte. Eram construções que eram feitas, eram templos, era a mesma coisa que igreja, por exemplo. Se a gente parar para observar, no aspecto da religião católica, onde Deus está localizado. A gente sabe que Deus está em todos os cantos, não é isso? Mas onde é que se encontra o corpo e sangue dele, necessariamente, especificamente? Na igreja. Então, ali é um templo de Deus. Na mitologia grega, esses deuses, os deuses da água, os deuses da terra, se encontravam no Zingurarte. Zingurarte eram grandes construções e ali se tornavam suas moradias. Beleza? Uma das construções maiores da Mesopotâmia, uma das construções maiores do Zingurarte, localiza-se na Babilônia, tá bem? Que é justamente conhecido como a Torre de Babel. Beleza? Professor, e quais são as características desses deuses? Olha aqui, preste atenção. Beleza? O que chamamos de antropoformismo. Os deuses eram antropoformismo. Eles tinham relações semelhantes com a do homem. Por exemplo, eles poderiam casar-se, tinham filho, tinham ataques de fúria, às vezes de amor, eram melancólicos, alguns preguiçosos, invejosos, alegres, caridosos. Então, existiam diversos comportamentos que eram ligados a uma característica do homem, do homem, mas os deuses também tinham esses comportamentos, ok? Agora é que eu quero que você chame a atenção aqui para um ponto. Veja a questão da diversidade religiosa. Se a gente pegar aqui algumas igrejas que auto-se intitulam como um protestante ou evangélica, vamos pegar aqui a figura do pastor. A gente sabe que a figura do pastor pode ter relação com a mulher, dentro dos princípios da religião dele, pode ter relação, casar-se e ter filho. Não é isso? Olha o ponto. Mas se a gente pegar aqui o princípio da igreja católica, o padre pode casar? Não. O padre pode ter filho? Não. Vocês conseguem perceber a diferença? Então, tem um conjunto de diferenças e semelhanças. É uma característica da mitologia mesopotâmica, lá da antiguidade, lá do tempo do Ró Concon, que somando nossas idades, não dá nenhum texto dessa data da mesopotâmia, ok? Mas se a gente parar para observar suas características, a gente vai perceber, pessoal, que dentro da igreja evangélica ou protestante, existem características semelhantes. Olha, poderiam casar-se, poderiam ter filhos. Não é isso? A questão do extremo amor, da alegria, da questão da caridade. Dentro do aspecto da religião católica, a gente já percebe uma diferença. Significa que a igreja católica está errada aos princípios? Não. Significa que existem diversas interpretações da blíbia. Até porque essa mitologia é uma interpretação da blíbia. Beleza? Então, aí, percebam como se dá a formação da cultura religiosa, da diversidade religiosa. Cada religião possui a sua própria identidade. Não significa que uma está errada e que a outra está certa. Mas que há uma diferença e que essa diferença não é sinônimo e não pode ser motivo de racismo ou de intolerância religiosa. Aqui não funciona, não. Tem que respeitar a diferença, tá beleza? Mas vamos lá para a próxima mitologia, pessoal. Aqui é a torre da Babilônia. O dos tempos do Ziggurat, o mais conhecido, a torre da Babilônia. Ou, se não, a torre de Babel. Inclusive, tinha até um desenho que sempre passava sobre a torre de Babel. Recentemente, não passa mais. Mas passasse a torre de Babel. É um desenho bem animado, bem bacana. Então, segundo a mitologia, era que um dos deuses residiam. O mito do dilúvio. Contava-se que em uma época muito remota, os deuses insatisfeitos com os homens resolveram destruir a humanidade, fazendo cair uma chuva torrencial que fez subir as águas dos rios. Pessoal, isso aqui tem alguma semelhança com alguma passagem bríblica? Percebam. Aqui é uma interpretação da Bríbia no viés dos povos babilônicos. Veja só. Segundo o mito do dilúvio, os deuses, insatisfeitos com os pecados humanos, insatisfeitos com as práticas do homem, com a ambição, com a ambiguidade, com a questão da luxúria, com os pecados mesmo do dia a dia do homem. Os deuses resolveram jogar, lançar, justamente, uma destruição sobre a terra. E essa destruição ficou conhecida como a inundação dos rios. Então, a terra foi tomada pelos rios. Isso lembra o quê dentro da igreja católica? Dentro da igreja evangélica, protestante e tudo mais? Lembra? Lembrem aí da barca que o rio enche. Isso, o mar ultrapassa a laurinite e tudo mais. Lembra justamente o quê, pessoal? A barca de Noé. Olhem, vejam a semelhança. Justamente porque se trata de uma interpretação. É uma mitologia mesopotâmica, mas que está presente dentro dos versículos da Bríbia. Ok, pessoal? Isso aqui é um dos, das mitologias gregas. O dilúvio. Que, inclusive, tem até uma pergunta lá na atividade. Tá massa? Vamos lá. Outra característica, pessoal. A escrita com uniforme. Você já parou para pensar como a escrita teve início? Vocês pensaram que a escrita surgiu através da letra A, B, C, D, F, o alfabeto? Não, pessoal. Pelo contrário. A escrita primeiro surgiu através de símbolos. Professor, símbolos? Como assim? Se vocês pararem para observar no livro, vocês vão colocar aí no livro. Sabe em que página, pessoal? Na página 68. Tem um quadro de escrita com uniforme. Era um conjunto de símbolos. Prestem atenção. Não olhe para o lado, não. Era um conjunto de símbolos que, ao somar-se, ao juntar-se, formava uma frase, formava um aspecto da vida cotidiana. Mas vamos ler aqui algo mais específico. A escrita sempre foi algo simples e fácil de se decodificar. Isso porque tudo começou de forma bem complexa. Hoje ela é fácil, mas antigamente ela era complexa. Porque nem todo mundo conseguia compreender os símbolos. Preste atenção aí na página 68. Antigamente, mais precisamente com os povos sumérios, a escrita era feita por meio de símbolos e fórmulas. Olha que informação importante. O professor entra trabalhando na Mesopotâmia. Pessoal, a Mesopotâmia era a região. Dentro dessa região existiam os sumérios e os babilônicos e outros povos. No início, apenas os sumérios conseguiam decifrar os mais de 2 mil sinais que a escrita possuía. Entretanto, com o passar dos anos, a escrita sofreu modificações e, com isso, começou a ser utilizada por outros povos. Ei, não entendi. Vamos lá. Pessoal, significa que a escrita cuneiforme, a primeira escrita na face da Terra surgiu através de símbolos e fórmulas. Quem é que fez? Os sumérios na Babilônia. Os sumérios que estavam quase próximos da Babilônia e dentro da região da Mesopotâmia. Ela surgiu através de símbolos e fórmulas, mas, com o passar dos tempos, com o passar dos anos, a escrita foi se adaptando até chegar aos nossos dias atuais, que é o alfabeto. Não é isso? O alfabeto, as consoantes e assim sucessivamente. Por exemplo, olha aqui, pessoal. Um dos exemplos da escrita cuneiforme. Aqui formava uma frase. Professor, você consegue interpretar aqui? Não consegue interpretar, pessoal. Porque é uma linguagem muito complexa. Muito complexa. Cada signo remete a um aspecto da sociedade. Entende? Então, apenas quem conseguia decifrar isso aqui era somente os povos sumérios. Somente eles. Eles conseguiam decifrar. Aí, com o passar dos anos, eles conseguiram adaptar e outras pessoas conseguiram compreender. Mas, mesmo assim, dentro da pesquisa história, da história, muitos ainda não conseguem decifrar o que significa alguns símbolos. Já conseguiram alguns, agora outros não. Então, aqui é a escrita cuneiforme. Professor, e qual era a função da escrita, pessoal? Justamente, uma forma de registrar os acontecimentos da sociedade no período da Mesopotâmia, entre os sumérios. era uma forma de eles controlarem a compra e venda de produtos. Lembra que eles eram comercializantes? Como é que eles iam anotar se o freguês comprou fiado? Ah, lá na lojinha de Joãozinho, ele vende fiado. Mas ele tem a caderneta. Dentro daquela caderneta, existe o nome, o endereço, o valor. E naquele tempo, como é que eles conseguiam registrar isso, pessoal? Através da escrita cuneiforme. Tá? Que surgiu aí na Babilônia. Através de símbolos. Então, é uma forma de controlar a compra e venda dos produtos dos sumérios. Beleza? Vamos lá. Aí, outro aspecto da aula de hoje, pessoal. O código de Amurabi. Olho por olho, dente por dente. Alguém já ouviu isso? Não, né? Olhe, o código de Amurabi é um conjunto de leis criado pelo sexto rei da Suméria, Amurabi. Da primeira dinastia Babilônia, no século XVIII a.C. Vamos lá. Pessoal, o código de Amurabi, no Brasil atualmente, existe o quê? A Constituição Federal. O que é a Constituição? É um conjunto de leis. várias leis reunidas que tentam normalizar, que tentam criar um padrão de como os indivíduos e como o homem vai viver, vai sobreviver durante o seu dia a dia. Justamente isso, o código de Amurabi tem semelhança. É um conjunto de leis que vai criar comportamentos de como o homem deve conviver com outros homens, com outras pessoas, durante a região da Mesopotâmia. Foi criado pelo rei da Suméria, Amurabi. Por isso que o nome é código de Amurabi, conjunto de leis de Amurabi. Beleza? Professor, e o que é que essas leis vêm dizer? Se vocês, pessoal, colocar aí na página, eu peço aqui, estou acompanhando pelo didato, tá? Vocês vão colocar aí na página, pessoal, na página 70, tem lá, código de Amurabi, no artigo 195, vem dizer assim, se um filho bateu em seu pai, cortarão a sua mão. Olho por olho, dente por dente. Se você, Joãozinho, dá um tapa no rosto de Maria, significa que Maria tem o direito de dar um tapa em seu rosto, de devolver o tapa. Joãozinho, se você retirar um olho de Maria, Maria tem o direito também, juntamente com as autoridades, de retirar um olho seu. É olho por olho, dente por dente. Professor, mas é só olho e dente? Não. Se você dá um tapa em sua mãe ou em seu pai, baseado na lei da Mesopotâmia, no código de Amurabi, significa que sua mão será cortada, porque é olho por olho, dente por dente. Aí eu trago aqui para vocês o artigo, ó, o outro artigo, artigo 196, tá bem? Se destruir um olho, o outro será destruído. Se você destruir o olho de alguém, de uma pessoa ou de um animal, o seu olho será destruído também. Justamente devido a essa questão. Olho por olho, dente por dente. Se você bate, você tem que receber do mesmo jeito, ok? Se você apanha, você tem que devolver do mesmo jeito. Ó, quantas leis eram? 282 leis referentes ao código de Amurabi foram talhadas em rocha de diorito. Elas foram escritas em letras cuneiformes. Cuneiformes, pessoal? Através de símbolos, ok? E continham normas e penalidades. O objetivo principal do código era unir o reino por meio de um conjunto de leis gerais. Para atingir o seu propósito, o rei de Amurabi mandou destruir cópias do código por todas as partes do reino. Pessoal, o que é que eu quero deixar claro para vocês aqui? Não existia folha de ofício ainda. Tá? Então, como é que ele distribuiu? Através de monumentos. Eles faziam símbolos em grandes rochas, conhecido como diorito, e essas rochas eram distribuídas entre os povos e essas rochas ficavam em praça pública ou, se não, em espaços das autoridades, porque aliás era uma lei e aquela lei deveria ser cumprida. se alguém roubasse teria que pagar e teria o que? Pena de morte. Se você matasse uma pessoa você deveria ser morto. Se você roubasse uma propriedade você teria que pagar o que você roubou e teria que se tornar escravo do dono daquela propriedade. Tá? Era justamente isso. Se alguém enganar o outro difamando esta pessoa e este outro não puder provar então aquele que enganou deverá ser condenado à morte. Você sabe o que é isso, pessoal? É fofoca. A fofoca, neste caso aqui deveria ser condenada à morte. Ou seja, se Maria, se Mariazinha contou uma fofoca, uma mentira sobre Joãozinho e ela não conseguiu provar então significa que Maria deve ser condenada à morte. Hoje não, pessoal. Pelo amor de Deus não peguem essa lei para os dias de hoje não. Não façam isso, por favor. Aí é durante a Mesopotâmia é o Código de Amurabi. Tá, beleza? Por hoje, simples e fácil trabalhamos aí os mitos, né? Os igurarte o dilúvio trabalhamos a escrita com o neiforme e a gente encerra nossa aula de hoje com o Código de Amurabi. Simples e fácil, pessoal. Por favor, queridos alunos dos sextos anos façam atividade de história. A atividade o link está logo aqui abaixo. Não esqueçam enviem que eu estou acompanhando cada questão e é muito importante a participação de vocês porque significa que no retorno iremos sentar para aqui atribuir uma nota para vocês. É algo obrigatório? Não, mas tudo através de um diálogo. E aí, gostaram da aula? Comente aqui. E hoje a cada semana estou mandando um abraço muito carinhoso. A semana passava para a escola Cecília e hoje eu mando um abraço para a escola municipal Francisco Moreira dos Santos. Os alunos um abraço aos profissionais aos meus colegas de trabalho um grande abraço à gestão diretiva ao pessoal do auxílio enfim um grande abraço fiquem em paz fiquem bem e lembrem-se da mensagem viva o hoje pense no agora o amanhã já pode ser tarde tá massa? Valeu galera! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.